No dia 31 de dezembro de 2019, familiares das vítimas Rosimar e Andréa procuraram a Polícia Militar de Aladainha para informar o desaparecimento de ambos. De acordo com estes familiares, Rosimar e Andréa saíram do córrego Brejaúba, zona rural de Aladainha, com destino ao município de Novo Cruzeiro, com o intuito de receber uma dívida, e que a partir daí, ambos não foram mais vistos na região. Estes familiares também informaram que, na data em que desapareceu, o casal fazia uso de uma moto de cor vermelha, que também estava desaparecida. A Polícia Militar de Aladainha registrou a ocorrência e fez ampla divulgação do desaparecimento em toda a região. Sendo que, nesta última sexta-feira, o sargento Juarez, da cidade de Taipé, tomou conhecimento de que a moto utilizada pelas vítimas no dia do desaparecimento havia sido vendida por dois indivíduos desconhecidos na cidade de Taipé. O sargento localizou a moto e ainda conseguiu imagem destes dois indivíduos. Essas imagens foram repassadas à Polícia Militar de Aladainha, e a guarnição, composta pelos militares Cabalcitos Costa e Cabo Edmar, deram continuidade aos levantamentos, e após intensas diligências à zona rural de Aladainha, Setubinha e Novo Cruzeiro, identificamos e localizamos os dois indivíduos que haviam vendido a moto na cidade de Taipé. Ao serem entrevistados, ambos afirmaram terem adquirido a referida moto de um outro cidadão do povoado Acode a Chuva, zona rural de Novo Cruzeiro. Após constatarmos que este cidadão era o mesmo que devia digerir a vítima, Rosimar, passamos a tratar o desaparecimento como crime e este cidadão como principal suspeito. E a partir daí, solicitamos apoio da Polícia Militar em Novo Cruzeiro, comparecendo à comunidade Acode a Chuva, a equipe do Sargento Jorge e do Cabo Sena, e a equipe da Polícia Rodoviária Estadual, composta pelos Sargentos Jean e Cabo Átila. Essas equipes, em trabalho conjunto, deslocaram até a casa do principal suspeito, que inicialmente negou qualquer envolvimento no desaparecimento do casal, mas após ser confrontado com as inúmeras provas, o mesmo acabou confessando o crime, que teria planejado com vários dias de antecedência, e ainda mostrando o local onde havia enterrado os corpos, em uma cova, nos fundos de uma das suas residências. A arma do crime, um rifle com mira laser, também foi localizada pelas equipes policiais. Constatado que o crime teria ocorrido na zona rural de Novo Cruzeiro, o capitão Alexandre, comandante da Companhia de Polícia Militar daquela cidade, assumiu a ocorrência, determinando a adoção de todas as medidas necessárias ao caso, e a apresentação do autor e do material apreendido na Delegacia Regional de Polícia Civil em Telfrotone. Os corpos foram encaminhados pela perícia para o MR daquela cidade.